Enquanto alguns dormiam, os vovôs e vovós de Iracemápolis se movimentavam. Este grupo da terceira idade da cidade foi quem deu início nas atividades da nova praça do idoso, que foi inaugurada nesta sexta-feira. O projeto é da antiga gestão e o espaço foi doado pelo Fundo de Solidariedade do Estado. A partir de agora, além dos equipamentos de exercício no local, funcionarão também atendimentos do CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. A praça já existia há um ano, mas não era feita nenhuma atividade. Então, como a gente está ocupando o espaço para as atividades do CRAS também, nós resolvemos unir esse projeto junto com o CRAS, porque o CRAS bate bastante na tecla a importância do vínculo de convivência. Então, a gente vai estar cuidando do bem-estar e da convivência um ao outro aqui. A praça é pequena, mas acolhedora. Seis aparelhos de exercícios foram instalados. A rampa de escada, placa giratória, escada para dedos, estação ergométrica, barra paralela e senta e levanta. Todos estes equipamentos visam proporcionar aos alunos participantes melhor condicionamento físico, já que muitos idosos mantêm-se parado. Cada aparelho tende a desenvolver no idoso atividades físicas que no dia a dia é primordial para eles, tipo caminhar, ter equilíbrio, ter coordenação. Este casal teve a iniciativa de juntos participarem do projeto. Eugênio, hoje com 65 anos, diz que há certo tempo não pratica exercícios. O aposentado abandonou as chuteiras de futebol anos atrás. Agora estou voltando a fazer de novo para ver se o corpo melhora um pouco. Ele e mais um outro senhor compõem o grupo que é liderado pelas mulheres. Questionado sobre quem se mantém melhor nos exercícios, Eugênio se garante. Para fazer exercícios, a gente faz mais do que eles ainda, do que essas mulheres. A esposa ao lado rebate. O esposo da senhora falou que nesse grupo de mulherada, quem vai se sair melhor vai ser ele. O que a senhora acha disso? Eu acho que as mulheres, eu acho que é. Quando chega a melhor idade, para alguns é momento de descanso. Afinal, foram anos que se passaram de muito trabalho. Mas para essa galerinha que dirá Semápolis, a animação é o que define o dia a dia deles. A atividade física, por si só, ela já traz uma melhora na autoestima. Além da saúde física, a saúde emocional também acaba sendo beneficiada. Além disso, o espaço de convivência proporciona uma melhora na qualidade de vida, promoção de saúde. Além disso, outros trabalhos que a gente acaba desenvolvendo com os grupos que participam. Logo no início, já foram inscritos 30 idosos, mas as matrículas já estão abertas. A monitora Leila, querida entre os alunos, faz com gosto o trabalho de desenvolvimento físico com os idosos. O nosso objetivo principal é visar a saúde e qualidade de vida do idoso. visando sempre a postura correta, para que ele não venha sentir dores na lombar e prejudicar a saúde deles. Satisfeita está a dona Maria. Com um sorriso estampado no rosto, termina alegre os exercícios e ainda parabeniza a monitora. Ela é uma menina maravilhosa, porque eu vejo ela lá no centro de lazer quando ela entra. Maravilhosa, atenciosa. E aqui ela foi ótima. Nota 10. Não vai faltar um dia das aulas aqui da Praça de Esportes. Ah, não quero faltar. Não vai faltar um dia das aulas aqui da Praça de Esportes.